Oi pessoal, tá começando mais um Giro Total, eu estou aqui com Chico Lins e com Rodrigo Faraco, a gente vai comentar os assuntos do esporte em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Hoje o programa tem uma outra dinâmica, quando vocês ouvirem o som da corneta, a gente vai sortear aqui um assunto diferente e a gente precisa falar sobre o assunto que a gente sortear, viu gente? Chico, bem-vindo ao programa. Oi Jéssica, oi Rodrigo, oi pra todo mundo, mas esses temas aí estão pré-estabelecidos ou vai ser surpresa? Eu não sei, não fiz parte da seleção dos assuntos. Que medo! Eu ia falar o mesmo, já estou com medo do que vem pela frente aí, porque sabe como é que é, né? Eu, por exemplo, Cristiano Ronaldo não falo. Esse negócio de ser especialista sobretudo... Opa, vamos botar Cristiano Ronaldo aqui também. Dá problema, né? Gente, é especialista em futebol, mas acho que pode ter assunto ali que não seja só futebol. Então, gente, se inscreva no nosso canal e também você pode acompanhar o Giro Total no Spotify. Siga a nossa conta no Spotify, Giro Total, lá você recebe as notificações dos novos programas e vai acompanhando todos os dias. Segundas e quintas-feiras a gente publica um novo episódio. Bora lá! Giro Total Oferecimento Vitória Tintas Então é isso, gente. A gente vai falando sobre Havaí e Figueirense. Quando a gente ouviu o som da corneta, alguém vai ter que sortear aí algum assunto. Chico, começa por ti. Havaí perdeu novamente e Figueirense tem que buscar também uma retomada. Pois é, o jogo do Havaí foi um jogo que a gente esperava alguma coisa de diferente em relação ao período do Claudinei. Claro que não ia mudar muita coisa. Claro que o esqueleto que estava em campo ali era o esqueleto do Claudinei. Algumas mudanças pontuais, que foram o alemão na direita, o Ranieri na zaga, o retorno de um tripé de meio de campo que jogou com o Claudinei, que era o Bruno, o Lourenço e o Eduardo. Mas pouca coisa. A gente viu pouca coisa positiva no sentido de tática. Não houve nada, claro, não havia nem tempo. Mas algumas coisas me deixaram um pouco assustado. Ainda o Kogo na lateral esquerda, muito fora de ritmo, a baixa forma técnica e física do Copete e do Bruno, que foram os dois principais jogadores na temporada passada. E isso tudo dentro de um campeonato curto que o Havaí precisa pontuar. E também já pensando um pouco em termos, aí não é na questão só de pontos, mas na questão de melhora de rendimento, porque tem o jogo contra o RT daqui a duas semanas. E é o principal jogo do Havaí nesse começo de temporada, porque dá uma receita importante para o Havaí até se reestruturar e se fortalecer no campeonato brasileiro. Boa, Chico. Fará, quero te fazer uma pergunta. Tu também enxerga o Bruno Silva muito abaixo e esse desempenho influenciando no desempenho coletivo também da equipe? Ah, sim. Quando você tem um jogador que ele é muito referência do time e esse jogador não está rendendo e o Bruno não está rendendo na destruição e na construção, muito também porque o Havaí vive um momento de bagunça coletiva, né? Então, a gente às vezes fica julgando só o jogador individualmente, mas esquece que quando o time está bagunçado, quando o time não consegue jogar coletivamente, todas as individualidades ficam prejudicadas. Mas o Bruno está abaixo, não estou amenizando não, porque a gente espera do Bruno muito mais, o torcedor do Havaí espera do Bruno muito mais do que ele está mostrando. Chico, seria o momento de mudar o meio campo do Havaí? E estou me referindo ao Bruno Silva agora? Não, acho que tirar o Bruno, acho uma questão, porque não tem quem colocar ali. Aliás, a reposição do Havaí ainda não é uma reposição de segurança. E o Bruno é aquilo, é uma referência do time, é o espírito do time. O Bruno até não pode acusar o Bruno de falta de vontade, não. Às vezes até ele tem vontade demais. Sim, sim. Só que eu acho que o Bruno, primeiro, que o Rodrigo falou, o time não está organizado. E depois, ele não está fisicamente para dar esses botes que ele está dando. E aí prejudica o coletivo. Eu acho que ali um prejudica o outro, porque o coletivo não está azeitado e a parte física do Bruno ainda não está a ideal. O Bruno sempre jogou com muita intensidade. Mas tirá-lo do time, eu acho aí um pouco exagerado, porque não tem quem colocar. O Bruno é referência, precisa sim o time melhorar como conjunto e o Bruno melhorar sua forma física. Fará, o Havaí está sem treinador e dificilmente o treinador que vier vai mudar a esquema tática ou fazer uma mudança muito brusca. Mas tu acha que é a situação de mudar realmente o esquema tático, a forma de jogar de uma forma bem forte ou não? É o momento de continuar com essa mesma formação do Havaí, posicionamento mais defensivo? Sabe o que me preocupa nessa história toda? É que a gente vê, a gente percebe o Havaí, dependendo desse técnico que vai chegar para estabelecer as coisas todas. É o Havaí, um clube que faz futebol e que tem as suas premissas de como fazer futebol, ele tem as situações, as ideias mais pré-estabelecidas. A tua pergunta vai no sentido e eu estou indo no outro, que eu quero dizer o seguinte, o treinador que vai chegar no Havaí, ele vai determinar essas premissas de como vai ser o futebol do Havaí. Ah, eu ouvi o Marquinhos falando que vai ser um jogo mais reativo, mas se eles contratarem um treinador que disser para o Marquinhos, para o William Thomas, não, dá para fazer assim, dá para fazer desse jeito, assim a gente vai, esse treinador ele vai fazer. Porque o que eu vejo no Havaí é que ainda não se tem essa cultura, que é difícil mesmo, não é só o Havaí que não tem essa cultura, vários times, vários clubes, não conseguem construir essa cultura daquilo que eles querem realmente dentro de campo, como identidade de time. Chico, na tua opinião, esse treinador tem que mudar, o treinador quer chegar? Eu vou falar, porque são duas realidades diferentes, a realidade do campeonato estadual e a realidade do campeonato brasileiro. O campeonato estadual, o Havaí precisa mudar, porque precisa propor mais jogo, precisa ter mais presença ofensiva, marcar no campo do adversário, mais imposição, só que no campeonato brasileiro não vai ser assim. Poucos jogos o Havaí vai jogar, jogos na ressacada talvez contra Cuiabá, contra Goiás, são jogos que o Havaí vai ter que se expor um pouquinho mais. Por isso que eu acho que o perfil, e o Marquinhos já deixou mais ou menos claro, o perfil vai ser desse técnico estilo Claudinei, não é igual ao Claudinei, estilo do Claudinei, claro, tentar organizar melhor. Certamente esse time do Havaí, do campeonato estadual, não é o time do campeonato brasileiro, vão chegar peças novas, e aí eu acho que o time vai ter que ser organizado de trás para frente. E essas peças que chegaram até agora? Ah, eu acho que, olha, o Ranieri e o Douglas, claro, o Douglas é um goleiro, um carimbo de Série A, e o Ranieri me parece ser um bom jogador, os demais ainda estão debendo. Farako, tem que vir muito nome novo. Sim, sim. Mudou, vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Vamos ver o que vai vir aqui. Boa. Tomara que seja o Messi. Não, o Messi? Mas tem Messi aí. É a vez dos pequenos no catarinense? Vai, Farako, já que tu estava falando. Eu não vejo assim como é a vez dos pequenos, eu entendo que o futebol ele mudou em todos os lugares. Em todos os lugares tem surgido novas experiências e novas realidades também. No Brasil, o Red Bull Bragantino é uma nova experiência, uma nova realidade. Ah, mas o Bragantino já existia. Fortaleza. Exato, Fortaleza, Ceará, Cuiabá. Cuiabá, né? Então, esses clubes vão ser campeões? Não é isso que eu estou dizendo. E também não vou dizer aqui para Santa Catarina. Mas o clube fazendo as coisas da forma correta, se planejando, se organizando, tentando crescer, crescer de forma sustentável. O Brusque, o Brusque é um exemplo. O Brusque vai ser campeão, mais cedo ou mais tarde ele vai ser aqui em Santa Catarina. Pode ser que não seja esse ano, como não foi nos últimos dois anos, mas bateu final, bateu semifinal. E continua crescendo, evoluindo, tendo uma mentalidade de cada vez mais se estruturar. Então, é isso. Acho que a gente tem que dar boas-vindas a esses novos. E os grandes têm que aprender também, que eles são grandes, continuam sendo grandes marcas, tendo grandes torcidas, mas alguns se apequenaram, como Joinville, como Figueirense. Então, eles precisam reagir dentro dessa realidade. Criciúma, que não está nem no campeonato catarinense. Criciúma, passou muito tempo na Série C. Eu acho bem-vinda essa arrancada de Ercílio Luz, de Camboriú, de Concórdia. Eu acho muito legal para o campeonato como produto, como competição, como tudo, como um campeonato por um todo. Agora, dizer que o Ercílio Luz agora vai ser o favorito, que o Camboriú parte forte para o título, acho que não. Eu acho que a questão, até porque o objetivo de Ercílio Luz, Camboriú e Concórdia, vamos dizer, é primeiro a permanência na Série A. Eu acho que os três estão muito encaminhados. Depois, claro, a classificação entre os oito para o mata-mata e tem o fundo, e aí é o crescimento sustentável que o Rodrigo fala, que é a questão de classificação para a Série D, que te dá visibilidade, que te traz mais patrocínio, que te dá calendário. Então, acho que o Ercílio Luz, o Camboriú e o Concórdia estão nessa batida. Podem ser campeões? Podem. Mas agora, é o seguinte, por exemplo, hoje, nesse momento, o Ercílio Luz está em primeiro e o Havaí está em oitavo. Se terminasse o campeonato agora, seriam dois jogos. Quem seria o favorito? Um pouquinho mais, um Havaí com um novo treinador, um Havaí com novas peças, um Havaí um pouco mais organizado. O Havaí seria o favorito, mesmo o Ercílio Luz estando bem. Quer dizer, é uma questão que, o momento do Ercílio Luz é muito bom, muito melhor do que o Havaí. Mas, lá na frente, eu não sei. Eu dei as boas-vindas aqui, as novidades, mas eu lamento, por exemplo, quando eu vejo um jogo Barra e Camboriú, jogado em Itajaí e o estádio vazio. Sim. Aí, às vezes, são coisas também que são artificiais. É, mas... Mas, geralmente, não duram muito. No caso do Camboriú, o Camboriú tem um treinador muito jovem, que não foi jogador, né? Ele estudou para ser treinador. É um novo perfil de técnico no Brasil. E a gente vê o Camboriú jogando bom futebol, com exceção do jogo contra o Barra, né? Mas, assim, o Camboriú, no modo geral, no Campeonato Catarinense, está surpreendendo. Eu gostei do Camboriú quando o Figueirense. Segundo tempo, o Figueirense perdeu, mas jogou bem. É, se vê uma equipe bem postada em campo, um time organizado, um time que sabe, tem uma proposta de jogo, sabe como jogar. Então, seria isso também um porquê desses times estarem aparecendo? Novos trabalhos, novas pessoas? Bons profissionais, mas o Camboriú tem profissionais. O Luan Carlos, o Novato, trabalhou com o Vaguinho como auxiliar, mas na base da comissão técnica tem profissionais que estiveram no Havaí, no Figueirense. O Alex, treinador de goleiro, tem o Damir, da preparação física. Então, são profissionais que conhecem também o nosso cenário. O Exílio tem o Raul, tem o Alexandre, o Raul Cabral, técnico, Alexandre Souza, preparador físico. Fernando Gil, no departamento de futebol. O Itamar Chuli, que não é um jovem, já está bem rodado, mas conhece muito bem e conhece jogador e mercado e tem um bom trabalho de campo. Então, acho que reflete muito também a qualidade desses profissionais nesse contexto. Legal. Ó, chegou a corneta bem na hora. Vou sortear um outro assunto. Eu posso pegar? Pode pegar. Enquanto isso, eu vou agradecer a Vitória Tintas pela parceria aqui com o Giro Total, lojas na Palhoça, no Continente, também aqui na Ilha. Vou pegar o roxo que não enxerga nada. Eita. Neymar versus Vinícius Júnior. Agora sim. Bom tema, bom tema. Acho que não compete na... Que é a Liga dos Campeões, né? Que é a Liga dos Campeões. Ah, é a partida, né? Semana que vem. E Neymar não joga, né? Amanhã. Neymar não joga agora. Enquanto o Rennes, eu acho que não joga, mas vai estar no jogo. Enquanto o Real vai jogar. Mas a discussão é o quê? Quem é melhor? Quem é momento? No momento, o Vinícius Júnior é muito melhor do que no momento. Não, mas eles disputam espaço na seleção? Acho que não, né? Não. Porque tinha a primeira opção Neymar na seleção. Sim. Qual foi o pensamento do Tite, né? É, foi um pensamento de quem não estava enxergando aquilo que todo mundo via. Não, mas ele pensava que era Neymar na fila e depois Felipe Coutinho. O que ele imaginava ali? É claro que o nosso papelzinho está Neymar e Vinícius Júnior. No momento, a gente pode discutir isso. Claro que para a seleção brasileira os dois juntos, o Neymar um pouco mais por dentro, o Vinícius Júnior por fora. Isso aí, o problema será dos rivais, e não do Tite. Agora, o Tite não me parecia ter uma convicção do que o Vinícius Júnior era, mesmo o Vinícius Júnior arrebentando no Real Madrid, não me pareceu. Porque ele chamou o Coutinho para jogar um pouco mais por dentro, sei lá. Agora, as evidências, o Vinícius Júnior, nesse momento na Europa, está entre os três melhores jogadores. É o Salah, o Vinícius, o Lewandowski, e ó, e não sei se é o segundo ou o primeiro, porque o Salah, eu acho que está na frente de todo mundo nessa temporada. É, o De Bruyne, que está jogando muito. Também, mas o Vinícius Júnior está crescendo, e ele joga no Real Madrid muito melhor, com a confiança, com o Ancelotti, que dá o espaço que ele precisa. Ele está jogando muito. Na seleção brasileira, mesmo nessa última data FIFA, ele não jogou muito bem. Jogou normal, jogou bem, mas não como ele joga no Real Madrid. Eu queria ver o Vinícius Júnior, acho que isso aí pode acontecer, tá? O Vinícius Júnior como um segundo atacante. Sabe quando a seleção foi campeão em 94? Eram duas linhas de 4, Romário e Bebeto lá na frente. Imagina fazer uma dupla Neymar e Vinícius Júnior na seleção. Ó, liberdade para vocês dois aí na frente. Sensacional, né? Vocês vão estar mais próximos do gol, vocês vão estar mais próximos de vocês dois dentro de campo. Então, procurem os dois. Uma linha de 4 por trás. Imagina, com essa qualidade, com os dois pudendo tabular. Vou aproveitar o encerro só para dizer que eu sinto muita falta do 4-4-2. Então, eu sinto falta dessas duplas, né? Recentemente, o futebol brasileiro teve a volta de uma dupla com o Jorge Jesus botando o Gabigol e o Bruno Henrique como dupla, porque o Bruno Henrique normalmente era colocado como ponta e voltava para marcar lateral. Então, é isso que está acontecendo com o Vinícius Júnior na seleção, né? Normalmente, tem que recompor e aí ele fica distante do gol. No Real Madrid, ele tem uma prioridade. Ele volta, mas ele volta até o meio de campo ali, no máximo. Pois é. Chico, agora Vinícius Júnior e Neymar se enfrentam na semana que vem. É um duelo entre os dois. Quem deve ser mais decisivo para o seu time? Eu acho que hoje é Vinícius Júnior e o Real Madrid. Partindo do princípio que eu acho que o Real Madrid é favorito. Eu tenho visto todos os jogos do Paris Saint-Germain e vejo muitos jogos do Real Madrid. Para mim, o time do Real Madrid está muito mais equilibrado. Nem a ausência do Neymar, que eu achei que ia dar um equilíbrio, claro, perde na parte técnica, mas ganha na parte tática. De Maria, que fecha melhor quando o time está sendo atacado, mas o Paris Saint-Germain é uma bagunça se defendendo. Coitado do Marquinho, tem que ir para cima, para baixo. quem está hoje lá no volante é o Verratti ainda? O Verratti, o Danilo joga de vez em quando, tem o Paredes, é um time, mas só que é o seguinte, quando estava jogando os três, fora de série, o Paris Saint-Germain se defendia com sete, hoje em dia não se defende mais com sete. Não se defende, contra times que não tinham a qualidade de bordar, de envolver o time adversário. Eu não sei como é que ele vai fazer, eu acredito que o Neymar não saia jogando. Também acho que não. Acho que ele entra, fica como opção, pelo menos na partida, no jogo de ida. Mas o Madrid, para mim, é favorito. E tem o Benzema que está machucado. O Benzema está em fase final, não sei se vai estar nas melhores condições. Quem é o Ascensio? O Benzema, não, aí ele deve jogar o Diogo que não está jogando. Eu não sei, ele pode mudar um pouco o sistema, pode mudar um pouco o sistema. O Ascensio está jogando pela direita, pode botar o Rodrigo, o Rodrigo e o... 9-9 não tem. Não tem? Não, 9-9 tem aquele Mariano, mas também não passa confiança nenhuma. Ele pode mudar o sistema, não sei quem é que está jogando agora, mas o Benzema é outro dos melhores jogadores da Europa no momento. Quer dizer, a ausência dele é muito significativa. Só que esse confronto ele tem três, três torcidas, né? Sim, sim. Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcelona. E a Messi. A Messi e a Lândia. A Messi e a Lândia. Então, tu acha que eu vou torcer para quem? Para o Messi? Não, eu vou torcer para o Messi, claro. Eu não tenho... Se o Messi fizer cinco gols e o PSG perder, tu vai estar feliz, né? Não, se o Messi fizer três gols e o PSG perder, está ótimo. Onde é que é o sino? O Messi e Lândia. Vamos lá, vamos lá, mais um assunto. Sorteio agora você, Farago. Farago. Esse papelzinho aqui estava meio deixado de lado. Ih, lá vem. Palmeiras e Chelsea. O Verdão tem chances reais de vencer os ingleses. Os ingleses, os espanhóis, os... Os brasileiros, os senegaleses, os cariocas. Os franceses, tem tudo ali naquele time do Chelsea, né? Não, eu acho assim, o favoretismo continua sendo do Chelsea. Agora, o Palmeiras tem um coletivo muito forte, né? E tem mostrado isso nas últimas temporadas, mesmo contra times mais qualificados, como foi a semifinal das Libertadores contra o Atlético e na final contra o Flamengo. Então, o futebol, ele tem essa realidade, essas histórias. O Chelsea era mais time que o Corinthians em 2012. Não conseguiu jogar, o Corinthians não deixou. Então, o favoritismo é do Chelsea, mas tem jogo entre Palmeiras e Chelsea, até porque o Chelsea na semifinal mostrou que está cansado. E o Abel Ferreira sabe armar o Palmeiras contra equipes assim, né? Sabe, sabe. Ele é o famoso do eu tenho um plano. Então, ele... Ele tem mesmo. Vai pensar um plano e convence os jogadores de que com aquele plano eles podem chegar à vitória. E isso é para qualquer time. Isso é fundamental. Eu acho que tem duas coisas muito claras aí. O Chelsea, para mim, é favorito. E a segunda coisa é clara e o Palmeiras pode vencer. O favoritivo, a gente sempre fala aqui, não é a ciência exata. A minha curiosidade em relação ao jogo é saber quem vai ter a bola. Quem vai ter a bola? Será que o Chelsea, sabendo que o Palmeiras gosta de jogar em transições, gosta de dar a bola e aproveitar os espaços, vai dar essa oportunidade para o Palmeiras? Será que não vai ser um jogo de xadrez entre os técnicos? Olha, eu custo acreditar que o Chelsea estudou o Palmeiras. Não, eu estudo assim. Não, estudou. Custo acreditar. Acabou a semifinal, começou a estudar. É, por exemplo, claro que o... É igual o Liverpool. Tu acha que o Liverpool foi estudando antes do Mundial jogar contra o Flamengo? Acabou a semifinal, os caras começaram a destrinchar o que era o Flamengo e traçar o plano de jogo. Chegaram em Abu Dhabi e aí, Palmeiras, me dá aqui um material. Hoje em dia, todos os times do mundo inteiro tem material preparado. E aí sim, o Tuchel, como é? O Thomas... Thomas Tuchel. Tuchel. Que não está lá, né? Que não está lá, mas ele dizia, olha, vamos jogar dessa maneira. Ele vai armar o time. Claro que a gente já bateu nessa tecla. O europeu não dá tanta importância como nós damos. Isso é fato. Até porque, geralmente, esse torneiro é jogado no final da temporada sul-americana e no começo da... E no meio da temporada europeia. Então agora está mais... Está no começo da temporada brasileira e no meio da europeia. E tem, na semana que vem, o Chelsea tem jogo da Champions. Então, claro que o foco dele maior não é o Mundial. O Faraquinho acha que esse Palmeiras vai continuar... Eu chamo ele de Faraquinho, não me chamo ele de Chiquinha, é só uma coisa assim. Então, Messilândia, né? Só pra... Existe, depois eu vou fazer uma denúncia aqui. Tem uma dúvida se formando aqui nesse trio. Desculpa, né? Desculpa a nossa amizade. Desculpa, se a nossa amizade te afeta. Como é que o Palmeiras vai se comportar nessa partida? Fará, lá em cima. Porque ele sabe que o Chelsea se tiver espaço ele sabe utilizar. O Chelsea ganhou a Champions League assim. Então, acho que ele vai fazer uma marcação forte a partir do seu campo e tentar utilizar ele e o espaço. Em alguns momentos é mais agressivo na marcação, mas o tempo inteiro lá em cima, aquela marcação, lá na saída de bola do Chelsea, eu não acredito, não. Bora lá, bora lá, mais um assunto. Tinha sacanagem. Esse assunto aqui, eu vou deixar o Chico responder, tá? O Barça vai voltar a ser grande? Olha, rapaz. Toca o meu coração, né? Esse assunto. E é o Barcelona, o Barcelona está fazendo um movimento de recuperação depois da... a gestão nefasta do Bartomeu e que ele vende, não só vendeu o Neymar, ou deixou o Neymar sair, como contratou errado, tudo errado. É uma dívida. O Barcelona está se reestruturando, reestruturando, sem a menor dúvida. Tem os jogadores jovens que estão chegando aí que vão ser importantes no futuro, não estão agora. Tem uma base, tem o Chave que tem o DNA, o sangue blaugrana, como eles dizem. Então, eu acho que tem tudo para ser daqui a dois anos um time que vai voltar a competir na Europa, na Champions League. Hoje, é absolutamente distante esse... E também, digo mais, o Barça não vai voltar àquele momento que teve Guardiola no comando, Messi, Ronaldinho, Eto'o, depois Chave, Iniesta. Esses jogadores não existem mais. O Barça vai ter, sim, um bom time, bons garotos que vão amadurecer nesse tempo e vai voltar a competir. Mas eu acho que os anos dourados do Barcelona até o último que foi o título do Luiz Henrique com o trio MSN, Neymar, Messi, Neymar e Soares, eu acho que vai ser muito difícil se repetir aquele período. Chave é o nome ideal para o Barcelona? Ah, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nessa reconstrução? Nessa reconstrução, porque aquilo que eu estava falando até agora há pouco, sobre a cultura de como o time se apresenta dentro de campo, o Barcelona tem isso muito forte desde a década de 90, com a passagem do Cruyff pelo Barcelona. E o Chave é filhote do Cruyff, então isso é identidade. Então acho que é o primeiro passo para o recomeço, para o reinício. E eu espero que dê certo, porque o Barcelona forte é futebol. A essência do futebol passa pela forma como o Barcelona joga, joga a bola, como o Barcelona se apresenta em campo. Então, quando o Chave foi contratado, aliás, quando o Chave começou a ser técnico, eu já era um dos entusiastas da ideia. E agora estou esperando isso florescer no Barça. Boa. Nossa, a corneta falhou, mas funcionou. A corneta está um pouco rouca. O último assunto do programa, o Messi está acabado, Chico Lins? Esses assuntos... Eu vou tentar falar sem chorar. Não pode chorar, Chico, esse é o desafio. Não, o Messi não está acabado, claro que não. Tem 34 anos, mas o Messi, como a gente conheceu, eu acho que não existe mais. Isso aí é uma coisa absolutamente natural na carreira de um atleta, vai chegando à reta final da sua carreira. O Messi não tem, por exemplo, eu acho que é uma das vantagens, sempre nessa eterna comparação entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, o Messi não tem a força mental que tem o Cristiano. Então, o Messi, já está se poupando visivelmente, ele quer chegar no Mundial em relativas condições. A gente vê o Messi jogando no país, Paris Saint-Germain, a gente vê ele meio, ele nunca foi um cara participativo no jogo, mas ele está um pouco assim desmotivado, parece que o último jogo até jogou bem, foi o melhor jogo que ele fez pelo Paris Saint-Germain. Mas o Messi, como a gente conheceu o Messi decidindo e dando títulos, eu acho que não existe mais. Ele vai ser um bom, muito bom jogador e ainda vai estar aí entre os melhores do mundo, não será mais o melhor, mas eu acho que o começa já, pouco a pouco, a encaminhar o final da sua carreira. Isso aí eu acho que é, infelizmente, todo atleta chega a esse momento e eu acho que o Messi já está chegando. O Farako, e do modo geral, um jogador que nem o Messi, que mentalmente ele já não se dedica mais tanto e fisicamente já também não alcança a forma ideal, não é, de certa maneira, prejudicial para o time, para o coletivo? Eu enxergo o seguinte, o Messi é aquele tipo de jogador que joga pela paixão, a paixão pela bola, ele tinha uma paixão enorme pelo Barcelona e a paixão dele passa longe de ser o Paris Saint-Germain, ali é um negócio. E a paixão do Messi hoje é a seleção. Então, é prejudicial sim, porque quando você contrata um jogador como o Messi, você espera que ele tenha a paixão que ele tinha pelo Barcelona no teu time, que é o Paris Saint-Germain, o time atual, você contratou o Messi com tudo, mas não adianta, isso só vai surgir, se surgir, eu acho que não vai, com o passar do tempo. O Neymar foi assim, o Neymar fez um negócio e aos poucos ele foi comprando a ideia do Paris Saint-Germain e a torcida foi comprando a ideia do Neymar. Teve até a tal briga que ele queria voltar para o Barcelona. E hoje já o Neymar já tem essa identidade maior com o Paris Saint-Germain, que também não é assim como ele tem com o Santos e com a seleção brasileira. Então, o que eu vejo do Messi é o seguinte, é isso que o Chico falou, a cabeça do Messi está lá em novembro. Interessa o Paris Saint-Germain. Ele vai fazer do Paris Saint-Germain um trampolim para que ele chegue no final do ano em plena forma para jogar a Copa do Mundo porque ele sabe que é a Copa, a última Copa para ele ganhar como o cara. Então é isso, acho que isso resume um pouco do momento do Messi. Gente, para a gente encerrar aqui o giro total agora, todas as segundas e quintas a gente vai dar dicas de séries ou filmes para você assistir. Eu vou começar com uma dica, que é uma série que tem com o Tom Brady. Agora, se não me engano, acho que ela passa na HBO, se eu não estou enganada. Mas conta a trajetória dele de sucesso. Ele foi um jogador que não tinha sido draftado de primeira, ele foi uma das últimas, foi uma escolha, não foi a primeira escolha do draft, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, ele foi postergado, não trouxe nenhuma perspectiva como segundo, terceiro, quarto reserva e buscou em um ano a titularidade e é um dos maiores vencedores da história do futebol americano. É bem legal. E ainda tem a participação da Gisele Bündchen, que é espetacular, acho que provavelmente por conta disso, muita gente vai assistir, mas é muito bom. Ah, o Tom Brady, o Tom Brady, é marido da... Isso, é o Giselo. É o Giselo. Pra quem não conhece o Tom Brady, ele é o Giselo. Hoje ele está aposentado, fez a carreira... Mas olha, disse que talvez pode voltar. Fez a carreira no New England Patriots e agora jogou no Tampa Bay, Buccaneers, porque o 49ers não quis contratar ele, era o sonho da infância dele jogar no 49ers, o 49ers não quis, ele foi para o rival do Tampa Bay, foi campeão do Super Bowl pelo Tampa Bay e agora se aposentou. Essa é a minha dica. A minha dica é o livro. Pode ser livro? Pode, pode ser livro. O Rodrigo sabe, ele tem também esse livro. Eu estou lendo, é um livro longo, que conta mais ou menos a história da gestão do futebol no Brasil, de cada clube, dos grandes clubes brasileiros. E aí, o primeiro foi o São Paulo, depois teve o Vasco da Gama, o Fluminense, o Botafogo, muito. então a gente tem o do Rodrigo Capello, que hoje fala muito e bem, tem conhecimento profundo sobre o... Futebol como ele é. Futebol como ele é. Que é um título meio de Nelson Rodrigues, que é a vida como ela é, o futebol como ele é. É verdade. Ele teve uma... Parece uma novela das nove da Globo. É isso. Tem uma Helena ali também. E é muito legal, é muito legal o livro, porque a gente nota a diferença, como o futebol era amador e como veio se profissionalizando e tal. Então é um livro necessário para hoje as pessoas que gostam, que não só são torcedores dentro do campo, no gramado, aquele craque. E hoje o torcedor se preocupa muito com a gestão dos clubes. Eu acho que o Rodrigo dá um subsídio grande nesse cenário da gestão do futebol. Vou só fazer uma correção. A série do Tom Brady passa no Star Plus. Star Plus. Ah, eu... Eu vou falar daquilo que eu tenho lá na fila. Nessas férias agora, eu... Tu assiste várias que eu sei. De séries? É. Não, eu assisto séries mais com a minha filha. Eu tô querendo assistir a série do Neymar, são três capítulos, mas tá na fila, porque a minha filha todo dia eu chego em casa e ela quer ver a série do Flash. Da Netflix. Tá bom, mas essa é a dica então do Farago. Eu sento com ela para ver a... Liga para a Júlia e pergunta qual é essa. Mas de livro eu comprei essa semana, mudei buscar, que é o lançamento da Grande Área, o Entre Linhas, que é sobre a evolução do futebol na Europa. E tem vários já da Grande Área na fila para eu ler, porque eu tô preso, eu fiquei preso no livro do Guardiola, que é o meu... Como se fosse assim, a minha bíblia de futebol, de análise de futebol e de forma de pensar futebol. e eu nas férias eu ia ler o livro do Sócrates e o livro do Bielsa e li o livro do Guardiola. Ficou para trás. De novo. De novo. Boa, boa. Gente, Giro Total vai ficando por aqui hoje, quinta-feira tem... Todas as quintas-feiras e todas as segundas-feiras, né? Hoje tem episódio, segunda-feira que vem tem mais, a gente comenta dupla Bahia e Figueira e também futebol do mundo e também outros assuntos que vão aparecendo aqui no nosso potinho. Siga as nossas redes sociais, vai no Spotify, baixe os nossos episódios, ouve lá, compartilha e nos ajude também. Valeu, pessoal. Até mais. Giro Total Oferecimento Vitória Tintas